Meu amor, minha coisa linda, como é que vocês estão? Tudo bem por aí? Tudo bem em casa, com as crianças? Como é que estão as minhas crianças? Já estão de férias? Porque em casa já estão de férias, né? Então, só por Deus, só Jesus é a nossa causa. Mas o assunto hoje é para nós, né? Vamos falar de bem-estar, vamos falar de beleza, né? O pessoal lá da Beleza 10, um beijo pra todo mundo. Entrou em contato comigo, o que quiseram, né? Trazer aí um presentinho para nós, né? Nos deu aqui um produtinho para a gente estar testando. E vocês sabem que tudo que é sobre beleza, principalmente algo que vai elevar a nossa autoestima, que vai trazer ali um bem-estar legal, eu gosto de trazer para vocês. Então, assim, não abri ainda a caixinha. Vamos abrir juntas. Então, já deixa um like aí para mim, bem bonito, bem cheiroso. E vamos saber um pouquinho mais sobre essa novidade aí lá da Beleza 10. Vou abrir aqui com vocês. Não abri ainda. Como é que aconteceu isso? Esse pessoal da Beleza 10 entrou em contato comigo, falando que você poderia enviar um produtinho para a gente estar testando juntas, para eu estar testando e falando um pouquinho sobre ele com vocês. Porque ele sabe que aqui só rola o quê? Sinceridade, tá? Aqui é só verdade, gente. Se funciona, eu falo. Se não funciona, eu falo também. E aí, olha aqui, ó. Acabei de abrir aqui com vocês. Eles me trouxeram essa loção firmadora para flacidez... Ai, meu Deus! Firmezinho. É... Demar colágeno e elastina. Ele é uma loção firmadora para flacidez corporal. Sim, meu amor! A gente tem um vídeo aqui do creminho da Bila Rainha que eu uso muito. Que é aquele creme para firmadores de seios. Que é um vídeo que faz muito sucesso aqui no canal. As meninas gostam demais desse creme. E aí, agora nós temos uma loção firmadora para o corpo todo. Olha ela aqui. Olha que coisa linda, gente. Olha essa embalagem. Que fofura! Olha que coisa mais linda. Ele vem com 200 ml. Aí, vamos ler um pouquinho sobre ele. Ele foi desenvolvido especialmente para a beleza e saúde da pele. Apresenta uma fórmula completa com associação de ativos que atuam de forma eficaz. Capaz de melhorar a firmeza, luminosidade e hidratação da pele. Pode ser utilizado diariamente por todos os tipos de pele. Então, assim, não tem regra, tá? Pode usar para qualquer tipo de pele aí. Modo de uso. Aplicar a loção firmadora nos seios, glúteos ou local desejado. Massagear até total absorção. Não precisa retirar. Gente, tô animada. Tô animada, tá? Então, nós vamos usar da forma que eles estão falando aqui. Vou usar no bumbum, vou usar nos seios e vou usar também na barriga, tá? Eu sou mãe, tive filho. Tenho, assim, um negocinho na barriga ali meio flácido. Vocês sabem que eu não faço nenhum tipo de... Eu sou esteticista, mas eu não faço nenhum procedimento estético em mim. Não faço, gente. Eu faço nas pessoas, mas em mim eu não faço. Porque eu acho que ainda não precisa. Ainda não precisa. Mas eu vou estar usando porque eu sinto minha barriguinha depois que eu tive bebê, né? Depois as meninas... Tudo bem que as meninas têm aí... A mais nova tem 12 anos, mas fica aquele flacidinho sim. Fica. E eu vou estar usando e eu sei, vou perceber se eu sentir mais firme ou não. E eu vou falar pra vocês a verdade, tá? Eu já uso, né, o creme de... o firmador de seios. Então agora eu vou trocar. Vou vir pra esse, tá? Eu vou ficar aí uma semana sem usar o firmador de seio da abelha rainha. E vou começar a usar esse daqui, tá bom? Pra ver ele uma diferença... Pra ver se eu sinto uma diferença de um e de outro, tá bom? Claro que a gente sabe que é um produto, gente, que a gente vai ter que usar pra saber. Deixa eu estar com um papelzinho aqui dentro. Então, eu vou ter que estar usando ele por um mês. Vou usar ele por um mês. Direto, direto. E aí eu volto pra falar pra vocês o que eu achei. Se eu senti alguma diferença ou não, tá bom? Aí eu recebi aqui um papelzinho. O seu pedido chegou. Eu ventei no Instagram deles, do Beleza 10. Tem muita coisa legal. Inclusive, tem muitas coisas de estética que eu uso muito aqui no estúdio. E eu vi que lá tem também na loja deles. Então eu achei muito, assim, atrativo pra mim. E útil, né, também. Aí nesse cartãozinho aqui eles deixam o número do telefone, deixam o site e deixam o Instagram. Vou deixar pra vocês tanto aqui na tela quanto aqui linkado aqui na descrição, tá bom? Visite nosso site e aproveite o cupom de desconto de 5% para compras acima de R$99. Já gostei. Que como eu disse, lá tem produtos que eu uso aqui no estúdio. Então, assim, vou visitar também esse site e fazer a minha compra. E sobre a loção firmadora para flacidez corporal. Estarei testando. Comenta aí se você conhece esse produto. Porque lá no Instagram deles, eu entrei lá. E eu vi que tem bastante meninas que falam sobre esse firmizinho, gente. Então, assim, é um produto conhecido. Não é um produto, assim, novidade. Não, eu vi que tem umas meninas que já usa ele. Então, se você conhece, já ouviu falar. Comenta aqui nos comentários pra ajudar as demais meninas. E eu vou estar usando, né? E venho falar pra vocês depois de um mês o que eu achei. Também vou no Instagram falar sobre ele. Olha só, gente. Ele é uma embalagem muito gordinha, ó. E bastante produto. Vamos sentir o cheiro dele. Ai, cheirinho gostoso. Muito suave. Vamos ver a textura dele. Ó. Ele é um creme grosso. Tá vendo? Vou botar aqui espalhando pra vocês poderem ver. Nossa, gente. Tem um cheirinho muito gostoso. Espalhar bem até absorver todo o produto. Ele é uma delícia. Nossa. O cheiro. Ai, que delícia. Mas eu vou focar nisso. Nos seios, na minha barriga e no bumbum. Tá? Eu vou focar nesses três pontos. Ó. Ele absorveu muito rápido. Ele não fica esfarelando, não. Não fica esfarelando, ó. Fica bem gostoso. Parece um creme corporal, sabe? Ele é grossinho e ele não fica esfarelando. Que eu adoro, porque eu não gosto daqueles cremes que a gente passa e começa a soltar casquinha. Tenho um favor desse tipo de creme. Esse não, ó. Absorveu muito bem. E é muito, muito, muito gostosinho. Cheirinho muito suave e muito delicinha. Gente, amei. Nossa, amei. Amei, amei. E é isso, né? Agora é testar pra saber. Aqui na embalagem tem umas informações muito legais. Olha só. 95% perceberam que o produto melhorou a firmeza da pele no local de aplicação. Que são os locais que eles citam aqui na embalagem. Aí ele fala aqui também que 85% perceberam que o produto aumentou a firmeza da pele após 30 dias. Que é o tempo que eu falei pra vocês que eu vou estar usando o produto, tá? Pra ver aí a eficácia dele. Aí também fala que 90% perceberam que o produto melhora a textura na pele. Eu acredito porque ela tem uma textura muito gostosa de hidratação, sabe? Eu adorei também. E 100% perceberam que o produto melhora a hidratação e a aparência da pele. Gente, vamos testar, tá? Porque eu coloco tudo isso daqui no papel, tá? Isso daqui, essas informações que eu acabei de dizer, eu não esqueço não. E eu fico observando muito bem. De fato, ele é um creme muito hidratante e muito gostoso na pele, né? Agora testar aí 30 dias pra gente saber se ele vai funcionar ou não. E eu voltarei aqui após 30 dias. Tá bom, meu amor? Comentem bastante aí se vocês já usaram. Se vocês conhecem esse produto, já ouviram falar dele. Pra eu poder saber também um pouquinho mais sobre ele. Eu estava no Instagram do Beleza 10 e vi que bastante meninas conhecem sobre ele. Então, assim, se você também conhece, já comenta aí pra ajudar a gente. Tá bom, minha vida? E quero agradecer aí as lindas, o pessoal do Beleza 10. Muito obrigada pela confiança. Muito obrigada por assistir os nossos vídeos aqui no canal. E muito obrigada por receber esse presentinho aqui, ó. Que eu já amei de cara. Embalagem muito bonita. Super resistente. Produtinho super cheiroso. Super hidratante. Um pouquinho que eu testei aqui hoje de primeira impressão. Eu já amei. Já amei. Agora vamos testar pra ver as eficácias. Muito obrigada, pessoal. Da Beleza 10. Meu amor, se você gostou desse vídeo, já deixa um like bem bonito, bem cheiroso, tá? Se inscreve aqui no canal porque eu voltarei daqui 30 dias, sim, senhora. E eu vou ali, ó, seguir certinho. Vou usar de manhã e à noite, tá? Vou usar duas vezes ao dia esse produto aqui. Agora eu faço com todos os cremes quando eu testo. Sabe que tudo que é creme corporal, que tem essa eficácia de firmeza, de estria, de variamento, eu sigo a risca e sempre duas vezes ao dia. Então isso aqui não vai ser diferente. Bora começar aí duas vezes ao dia esse tratamentozinho aqui. E eu voltarei daqui 30 dias pra poder falar pra vocês o que eu achei. Beijo, meu amor, nesse coração lindo, cheiroso da minha vida. E a gente se encontra no próximo vídeo. Eu tenho muitas coisas pra trazer pra vocês. Tô tentando aí conciliar tudo. Mas vai dar certo, tá? Beijo nesse coração lindo. E a gente se encontra no próximo vídeo. Até lá.